. 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 Pra cá não tem nada, deixa eu ver o que tem ali, mas acho que ali também não tem mais nada, não me lembro de ter algo aqui ou não, ok, acho que achei mais uma pilha, vamos lá galera, vamos lá. Os gráficos estão muito bonitos, muito interessante, vamos lá galera, vamos lá. Bom, a gente foi ali, agora a gente tem a opção de descer a escada, e tem uma câmera filmando. Olha lá, então a gente pode estar sendo observado, guarda de segurança, eletro de cidade, livraria, recreio, hall de recriação né, cafeteria, guarda volumes, é lá em cima. Bom, vamos lá, eita, isso foi embaçado, caraca. Bom, não tem uma pilha né, ok, não ficou tanta pegada assim. Bom, o que que tem aqui? Possa de sangue que vai deixar marcas. Bom, não tem nada aqui também. Só me deixou com pegadas. Deixa eu andar aqui até elas sumirem. Ok. Vamos lá, observar. O manicômio. O manicômio. Fechando, segurando o sistema, o padre... Olhando para o padre. Fechando. Desligou a luz. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Espero que ele não me encontre aqui. Ok, galera. O bicho é muito feio. Ok, galera. O bicho é muito feio. O bicho é muito feio. O bicho é muito feio. Ainda ouço a voz dele. Agora... Ok, galera. Daqui a pouco eu leio. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Tem essa porta aqui. Eu não acho nada interessante aqui. Vamos sair daqui, né? Ok. Aqui. Banheiro. Aqui não abre nada. Vamos lá. Descer a escada. Gente, é muito tenso. Jogar esse game. Ainda mais que você não enxerga nada. Ok. Vamos ver os documentos. Nota. Não tem nenhuma. Documento. Projeto. Wilder. Renatório. Manupreensão. Projeto. Valhider. Status. Paciente. Deswalker. Ok. Ok. A gente já viu isso. Renatório. Estabilidade de Valhider. Alguma era. Tem muita para Ethereum. E eu sei essa. Qual é a pessoa aí? Qual é? É só isso. Agora. Foi recriado, ok, vamos lá Programa Mekoutra Documento da CIA Número... Experiência em Psiquiatria Hipnótica 1954 Na quarta-feira, 10 de fevereiro De 1954, ocorreu Experiência e pesquisa hipotética No prédio 13 Da reserva do Monte Massivo, em Colorado Usando-se a seguinte Os seguintes sujeitos Material abreviado Foi recriado um pós-hipnotismo Da noite anterior Dedo levantado Você vai dormir A senhora Jackson e Pierce Imediatamente progrediram para um estado hipnótico Profundo, sem necessidade De mais sugestões A senhora Pierce Foi Então instruída Tendo expressado anteriormente Um medo de armas de fogo De todos os tipos Ao usar qualquer método disponível Para acordar a senhora Jackson Agora um sono hipnótico profundo E se isso falhasse Ela deveria pegar uma arma Próxima e atirar Na senhora Jackson Ela foi instruída De que seu ódio Seria tão grande Que ela não hesitaria em matar A senhora Jackson Por não despertar Que doideira Não entendi nada Ok O que tem aqui nesse Nada lá para lugar nenhum Ok galera Isso aqui Quem é isso? Quem é isso? Está muito escuro Ok tem corpos ali, ligue as duas bombas de gasolina no interruptor principal para reiniciar o gerador. Ok vamos lá achar esse negócio. Ok galera vamos te esconder aqui. Provavelmente o cara vai vir para cá. Ok estou ouvindo passos. Parece uma sensação horrível. Ok. E agora será que eu saio? Ok. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, meu Deus. Ele me pegou. Corre, corre, corre. Morri, morri, morri. Já era. Não consegui correr. É a primeira morte aqui. Esqueci completamente qual é o botão que faz pra correr. Ok, ó. Vamos lá, quem tá de novo? O que é? 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 Ok, não tô entendendo. O que é que ele tá fazendo. fazendo e estou muito apreensivo nesse negócio, onde é que ele está, nossos passos, mas não vejo ninguém, será que ele vem agora, não, 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 não Que embaçado galera, que embaçado Muito embaçado Que embaçado, que embaçado Tentar escapar dele Tentar ligar isso aqui Escapar dele Ok galera, ok O cara me perseguiu até umas horas Ok 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 nada difícil,difícil estou penando aqui difícil ok galera está dando tempo então vou ficando por aqui se curtiram o vídeo coloque gostei se não está inscrito no canal se inscreva vai estar ajudando a trazer muita novidade para vocês e deixe seu comentário que Deus abençoe cada um de vocês e não tenham medo de gente louca ou tenho né sei lá valeu falou e Shalom Shalom